Calor no edredom, cê tirando meu batom, é bom, 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 bom Eu tô dança de xandô, um calor no edredom, cê tirando meu batom, é bom, 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 bom 24 horas por dia, fala de mim, é isso aí 24 horas por dia Ele era essa funkeira hoje Gente, eu tô mal loucuna É que eu tô dançando funk, depois eu te conto tudo